É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Com a novinha, tarada, piranhona e nifeta Se Romário é mil gol, Alex Martins é mil buceira Desculpa a falta de educação, DJ Alex É que nós tá rotando hit Solta a batida, vai! E se minha ar ligar, eu já sei o que vou dizer Tô comendo outra mais gostosa que você Tô comendo outra mais gostosa que você Eu já sei o que dizer Tô comendo outra mais gostosa que você Tô comendo outra mais gostosa que você Tô com uma na norte, uma na leste, outra na sul Eu quero que minha ex vai tomar no ar O DJ Alex, piranha fala pra tu O DJ Alex, se faça a ideia O DJ Alex, piranha fala pra tu Manda minha ex, e tomar no ar Manda minha ex, porra, e tomar no ar Tá enchendo o saco, saudade do teu Que no caralho, anda minha ex, e tomar no ar Manda minha ex, e tomar no ar Manda minha ex, e tomar no ar Pai novinha, tarada, piranha, na inifeta Se Romário é mil gol, Alex Martins é mil buceira Desculpa a falta de educação, DJ Alex É que nós tá rotando hit Solta a batida Já sei o que dizer Tô comendo outra mais gostosa que você Tô comendo outra mais gostosa que você Tô com uma na norte, uma na leste, outra na sul Eu quero que minha ex, vai tomar no ar Eu quero que minha ex, vai tomar no ar Eu quero que minha ex, vai tomar no ar O DJ Alex, piranha fala pra tu O DJ Alex, se faça a ideia O DJ Alex, piranha fala pra tu Manda minha ex, e tomar no ar Manda minha ex, porra, e tomar no ar Tá encher no saco, saudade do teu Que no caralho, anda minha ex, e tomar no ar Manda minha ex, e tomar no ar Manda minha ex, e tomar no ar Manda minha ex, e tomar no ar O que é isso?